Para você que está querendo um amor novo, Deus manda falar para você, você está mais do que preparada e preparada para essa situação. Então agora você vai acalmar em Deus, sabendo que Deus é na sua vida. E você vai ficar tranquila e tranquila diante do Senhor, porque Ele vai curar todas as feridas, vai ficar cicatriz, você vai até lembrar do passado, sabe? Mas não vai ter significado algum, porque o que está vindo para você agora é novo, é renovo. Então o que está vindo para você agora é um amor novo dentro de uma fase nova. E você vai abraçar o novo de Deus, você vai entender que dentro daquilo que Deus está fazendo na sua história, Ele tem o melhor para você. Então chega de sofrimento, chega de humilhação, chega de passado. Deus manda falar para você, esqueceis as coisas passadas, porque eu farei coisas novas que já estão surgindo. Você não percebeu? Então você vai acalmar. Agora você vai, dentro de um processo com Deus de prosperidade, receber um amor novo na sua vida. Deus manda dizer para você, você não vai virar esse ano para o ano que vem sozinha e sozinha. Deus sabe da sua história, do seu percurso, Deus sabe o que você sofreu até agora e você vai acalmar. Porque está chegando na sua vida agora um amor novo, que vai ser correspondido, que vai ser algo, sabe, vindo de Deus, do coração de Deus. Sozinha e sozinha você não fica. Então você vai acalmar, porque Deus vai entregar nas suas mãos esse amor novo. Tem alguém que está orando por uma pessoa igualzinha a você. Já tem gente te admirando. Tem algumas situações aqui que já tem gente admirando você. Deus agora vai aproximar de você esse amor verdadeiro, esse amor novo, que será correspondido. Aonde você será extremamente feliz. Aquilo que Deus prometeu para você que Ele ia fazer, Ele vai fazer. Você não vai ficar sem a promessa, não. Você vai viver exatamente aquilo que Deus prometeu. Então toma posse desse amor novo que está surgindo. Sabe, fique centrado e centrada em Deus. Acalma, confia e deixa Deus agir. Não se precipite, porque Deus manda dizer para você, esse amor chegará até você. Eu vou apresentar para você. Tem gente aqui que acha que nunca mais ia se apaixonar, né, que não ia nunca mais amar ninguém. Deus manda falar para você, eu estou abrindo o teu coração. Vai ser amor à primeira vista. E quando as pessoas que torceram contra, te humilharam, assustarem, você já vai estar no altar e com uma aliança de compromisso nas mãos. Então, chegou o momento de você brilhar. Chegou o momento de você receber aquilo que é seu por direito. Você não ficará sem a sua promessa. O amor novo já está surgindo na tua vida. Toma posse dessa palavra, aguarda, espera em Deus e confia. E já comece a agradecer, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.